Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Começando aqui hoje um pouquinho diferente o nosso vídeo. Olha que coisa mais linda que está a minha mesa, toda colorida. Aqui eu tenho hoje 15 flores. Tenho essa daqui vermelha com brilho, olha que linda. Olha esse rosa neon, que lindo. Branco com brilho, tom de melancia, rosa com vermelho mesclado, tom de lilás com roxo, não está aparecendo, mas é roxo com lilás. Amarelo tenho duas, tenho azul turquesa, rosa neon, bordô, azul royal, olha que imagem linda. Então, se vocês querem conferir essa produção, vão ser 15 panos de prato. Convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal e ativem o sininho para quando eu postar um vídeo novo vocês receberem todas as notificações. O vídeo é curtinho e daqui a pouco eu trago para vocês verem de inspiração como que eu vou montar a base dos portas panos de prato, ok? E convido vocês também a conhecerem a minha página lá no Facebook. É o mesmo nome aqui do canal, Erika Fernanda Crochim Barbante. E lá no meu Instagram vai estar como está aparecendo aqui para vocês, arroba Erika Fernanda Crochim Barbante. Todas as fotos de todos os meus trabalhos você encontra lá. Então, fiquem aí que eu já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltando aqui pessoal, olha que produção mais linda. Temos aqui 15 porta panos de prato. Então, já saiu o primeiro vídeo que eu vou fazer os kits. Já saiu o primeiro vídeo que vocês viram os panos de prato. Esse vai ser com os porta panos de prato para não ficar um vídeo muito longo. E no terceiro vídeo eu trago para vocês os kits montados. Então, vamos lá pessoal. Aqui eu fiz dois branco. Esse branco aqui é uma linha com brilho. Essa daqui é da marca São Francisco. Essa daqui é Barbantes B&B e essa daqui é da Piratininga. Esse cinza é um pouquinho mais vivo. É um cinza claro com branco. Foi muito bonito. Eu adoro fazer esse modelinho aqui da Poli. E em branco eu fiz esse também. Preto com branco. Olha que lindo. E esse detalhe aqui na lateral pessoal, é o branco normal. Não é com brilho. O brilho eu utilizei só aqui. E esse daqui é da Têxtil Piratininga. Notem que é um pouquinho diferente a espessura dos dois tons de verde. Aí tenho aqui os dois brancos. O azul turquesa também tem brilho. Olha que lindo. Esse daqui também é o com brilho da São Francisco. E aqui o azul turquesa normal. Esse daqui é da marca Euro Roma. Então, aqui tem o cru e o azul turquesa. Esse eu fiz apenas um. Esse daqui é o rosa fluorescente. Esse daqui é da Eco Brasil. É um barbante que eu é uma que eu utilizei faz tempinho já. E tinha ficado o conner e que cheio. Então, só tenho esse dessa marca. E pessoal, vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria colocar a minha etiquetinha. Eu tenho aquela de couro sintética, mas eu tenho também essa daqui de fita de cetim. Então, eu queria fazer um teste e colocar no porta-pano de prata, porque eu só coloco nos tapetes. Deixem aqui abaixo pra mim no primeiro comentário. No primeiro não. Nos comentários, que é muito importante. Qual jeito vocês acham melhor? Eu tinha pensado em colocar por cima. Pensei em colocar aqui, não deu muito certo. Pensei em aqui. Aí eu coloquei aqui a minha marca, né? Com o meu nome. Mas eu, porém, eu coloquei só nesse. Não achei que ficou muito legal. Aí nos outros eu coloquei aqui atrás. Tá vendo? Deixem aqui no comentário que me ajuda muito. Será melhor deixar atrás. Os outros 14 eu fiz atrás. Ou aqui na folhinha. O que vocês acham? Vou ficar muito feliz se vocês deixarem pra mim. Então, esse daqui é o barbante bola da Piratininga. Aqui é o lilás com o roxo, mas infelizmente na câmera não parece a cor. Lindo também. Aqui eu fiz um bordô da marca São Francisco com cru. Fiz também esse daqui, que também é da bola da barbante espiratininga. Aqui é o rosa com vermelho. Adorei o resultado desse. Fiz amarelo, eu fiz dois. Eu fiz esse amarelo com cru. O amarelo é mais forte do que tá aparecendo aí pra vocês. É um amarelo bem vivo, bem bonito. Aqui ele tá bem clarinho. E fiz esse amarelo com preto. Achei que ficou lindo também esse amarelo com preto. Fiz também, pessoal, esse azul royal com brilho. Olha que lindo. Adorei ele. Esse eu fiz também apenas um. Daquele rosa que eu mostrei para vocês, eu fiz dois. Dois rosa com cru, que é uma cor muito linda e sai bem essa cor aqui. Fiz também o tom de melancia. Eu fiz apenas um. E o vermelho, pessoal, eu fiz três, porque o vermelho é o campeão, né? O mais pedido. No vermelho eu fiz três, mas porém eu não quis fazer igual. Eu fiz esse daqui com cru. Olha que vermelho com brilho lindo. Achei muito lindo. Então, eu fiz esse com cru, esse com cinza. Eu adorei o resultado dele. E esse com preto. Também ficou muito bonito. As fotos de todos esses trabalhos vocês encontram lá na minha página no Facebook e no meu Instagram. Convido vocês a estarem me seguindo lá para ver todas as fotos de todos os meus trabalhos. Lá, geralmente, as fotos saem antes de eu postar vídeo aqui no meu canal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, porque é muito importante aqui para o canal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau! 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 Tchau!